A você é o nosso muito bom dia, já estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, o nosso comando geral agora pela ODIA TV, canal 23.1, oficial, Rede TV Piauí. E a você é o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado neste 31 de maio de 2023. Aqui já do lado de Eliezer Rodrigues. Bom dia, Magela, Magela Lima, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas. Aos presentes aqui da nossa equipe, ao nosso público, bom dia a todos. Chico Gomes, mais uma vez, bom dia. Opa, mais uma vez, bom dia, nosso querido Magela, Eliezer Rodrigues, Martazinha hoje está aqui. Hoje, né? Vafá, Ednaldo. Sente o aroma. Ah, que perfume diferente. E para vocês de casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência diária. Seguiremos juntos até as 8 horas da manhã aqui no Estouro de Audiência. E no nosso programa de hoje, hoje você confere moradores temem perigo de praça abandonada e pedem a revitalização do local. Vereador Luiz Lobão, ele defende a coligação cruzada entre MDB e PSD. Nos estúdios vamos receber o líder comunitário Alex Brasil, que conversa conosco sobre a situação e as demandas da zona sul de Teresina. Quer fazer alguma pergunta ao Alex Brasil? Você que também o acompanha nas suas demandas por aí, né? Na sua comunidade, 2106-9927 e para outras temáticas importantes aqui no nosso programa, né? A você que nos acompanha, quero já mandar um super bom dia aos nossos espectadores, né? Que estão aí na nossa companhia. Ao Antônio Magalhães, que já manda aqui. Bom dia, Magela. Se depender dos políticos de esquerda, a maconha será legalizada e as regras contra o tráfico em geral serão aí afrouxadas. É o Magalhães que fala no tema que estávamos aqui, né? Batendo papo com o professor Sérgio Mendes. A Tetezona tá ligada com a gente. Alô, Tetê. Bom dia. Obrigado aí pela sua companhia. A Tereza Santos também manda o seu bom dia. Ela diz, para hoje, desejo o milagre, o cuidado e a proteção de Deus sobre a vida de todos nós. A você é o nosso muito bom dia. O nosso muito obrigado pela companhia. Como sempre, mandando sua mensagem em Caburé. Bom dia. Todos do comando geral, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anunciar a obra de suas mãos. Um dia discurso é outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Deus abençoe a todos. Teste ano o dia. Um abraço, Caburé, ao Marcos Luiz Pereira e ao Roberto da Banca vendendo o seu jornal. O dia, o Caburé do Pró-Bora. Bom dia, Caburé. Obrigado pelas informações. E, para fechar, o nosso querido Rá, 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 Lá do Dirceu, não. Do Saci. Rapaz, ele mandou uma mesa aqui cheia de bolo frito. Foi na inveja. Pão torrado, chocolate quente. Diga a ele que... De chocolate aqui nós só temos um abraão. É, diga a ele que não precisamos fazer inveja. O que hoje a Martinha trouxe foi um jacá de bolo. Tá bom, Zé Fernandes. Daqui a pouquinho eu te dou o troco. Ele diz que Deus nos conceda um dia abençoado e cheio de vitórias. Tá pra você também, Zé Fernandes. E vamos agora aos destaques, né, Edim? Aqui do nosso jornal O Dia. O líder em credibilidade, 72 anos de muita informação. E na primeira página desta quarta-feira, 31 de maio, o jornal O Dia traz pra você. Mel. Cocal se destaca na produção de mel. Na Assembleia Legislativa. Severo quer acordos cumpridos, né? E também aqui no líder em credibilidade, na sua manchete principal, tem aqui, fumo e cigarro eletrônico. Médicos alertam para os riscos aí do cigarro eletrônico, né? Cada vez mais frequente aí no dia a dia dos jovens. Prefeitura vai contratar psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Ainda no seu jornal O Dia, 72 anos de muita credibilidade política. Samanta Cavalca, é isso? Deixa o PL. Em Brasília, Ciro critica honras para Maduro. Tem também Congresso de Educação. Piauienses participam de evento nacional. Vestibular, o IFP cobrará, né? Cobrará aí conteúdo piauiense. E em Teresina, a polícia prende envolvidos em homicídios. São as manchetes do seu jornal O Dia. Daí as máscaras inesquecíveis também. 21 06 99 44 para você ser um assinante do Jornal O Dia. 21 06 99 44 para você ser um assinante. E 21 06 99 19 para você vir aos classificados do seu Jornal O Dia. líder em credibilidade, 72 anos de muita informação. E eu quero falar de coisa boa para você que quer economizar energia. Quer economizar? É no sítio? É na chácara? É em casa? Indique o local que a CELP Energia e Engenharia vai fazer o melhor para você. Veja aí. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador veicular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, arroba CELP Energia. Está aí a dica especial, né? Para você que quer economizar energia de verdade, tá bom? O nosso muito bom dia, 714. E vamos com informação, porque moradores do loteamento Sol Nascente... Começa aqui. Comando Geral FM O Dia. Moradores do loteamento Sol Nascente no bairro Colorado temem perigo de praça, né? Praça que está lá, abandonada. E eles pedem, então, portanto, a revitalização do local. Então, vamos conferir como é que está essa situação lá no bairro Colorado, lá no céu, aliás, no Sol Nascente. Mostra aí, Fabrício. Estamos aqui no loteamento Sol Nascente, bairro Colorado. Aqui nesta área, em frente ao Colégio Bajas Negri. E a reivindicação da população aqui é exatamente uma praça nessa área para que a população tenha um espaço de lazer a ser utilizado pelas famílias carentes, os moradores em geral que por aqui residem. O Vilhian é quem vai nos fazer o relato desta reivindicação. Vilhian, pedido da comunidade aqui é que esta área seja aproveitada para que se faça uma praça para a população, correto? Sim. Até porque essa área, como você vê, elas passaram, foram três, vieram de três vezes para executar a limpeza. Então, isso aqui chega a ter um mato muito alto. Muitas crianças que saem daqui no horário de ir para casa ou de se deslocar, vindo para o colégio, correm risco. E nós temos uma área onde poderia ser aproveitada como uma praça, como uma academia popular, como nós temos hoje. Não só para as crianças, como para a população em geral, até para os próprios idosos que moram aqui no nosso bairro, que necessitam de uma área de lazer, de uma praça, para que você possa sentar e conversar, como naturalmente se tem em todos os bairros. Chico Gomes, aqui do bairro Loteamento Sol Nascente, bairro Colorado, com esta reivindicação da comunidade para o comando geral. Obrigado, Chico Gomes. Mais uma vez, trazendo informações pertinentes. Uma situação aí, né? Complicada a situação, Chico. Olha, uma área lá que, quando é no período chuvoso, o mato vai para as concunhas, como de Rucabocco, para as alturas. E aí, a questão da limpeza, os moradores ficam, pedem uma vez, pedem duas vezes, três vezes. E aí, o seguinte, corre o risco... E nesse período agora que está esquentando, esse mato checo pode criar algum incêndio, né? E revitalizando, e revitalizando, construindo uma praça, uma academia pública. Além de evitar tudo isso, serve de lazer para a população. Então, a reivindicação dos moradores através do Viliã está correta. Eu espero que o poder público, o poder executivo, o poder legislativo, o pessoal da Saad Sudeste, possa fazer um análise, uma avaliação, e assim encaminhar a construção dessa praça e de uma academia pública para dar uma dignidade àquela população. Teresina precisa de um mutirão. Isso. E rápido, com agilidade. Mutirão de limpeza, mutirão de recuperação de vias. São serviços básicos que ficam um pouco mais prejudicados durante o período chuvoso, a demanda aumenta. Agora não dá mais para colocar a culpa na chuva. É verdade. É trabalhar, é fazer acontecer, pela necessidade. As Saades devem agir nesse sentido, se organizar. Se for o caso de contratar equipes extras, de dar mais condições aos trabalhadores para que eles possam produzir mais, que assim seja. Agora tem que ser tomada essa prova. Elieza, e eu dou rapidamente até uma sugestão. Antigamente tinha as SDUs. O que é que faziam? Nos finais de semana, todas as equipes de todas as SDUs se uniam para ir para uma Saade específica. Não, vamos para a região sul. Mutirão vai ser em determinado lugar. Ou seja, porque a junção de todas essas equipes das Saades pode estar fazendo esses mutirões para poder dar uma geral na limpeza, no recolhimento de lixo, porque a nossa cidade está de fato emporcalhada, cheia de sujeira, matagal. Ali a Goitacaz... É onde você passa, né? A Goitacaz eu já pedi ali no entorno do Crais, no entorno da Creche Semetia Ruti Cardoso, eu já pedi desde o ano passado que eu peço a limpeza daquela área, porque, Eliezer, se você vai passar na frente do Crais e da Creche Tia Ruti, lá na Vila Irmã Dulce, na Vila Goitacaz, você de longe não imagina que ali é um órgão público, porque não dá para você vir. Você só consegue perceber quando você chega no portão da creche. É um absurdo. Então é necessário que se faça um mutirão para desaporcalhar o que está emporcalhado. É verdade. Situação complicada. Tem gente no telefone? Alô, bom dia. Bom dia, Magela Lima. Bom dia também ao Chico Gomes. Bom dia aos ouvintes do Comando-Geral. Irmão Gilvão, do Residencial Prado Júlio, da Grande Área Geográfica da Nova Terezina. Bom dia, irmão Gilvão. Bom dia, Magela. O que você manda? Bom dia, Chico Gomes. Olha só, falando em trânsito de limpeza na capital de Terezina, eu tenho um protocolo dado entrada na Sá de Norte, depois eu reprotocolei também pela Iturbe, aliás, pela Sendu, Secretaria de Urbanização e Habitação, que deu do início do mês a gerência de serviço urbano, sendo que o gerente é o Wilson Furtado, já me confirmou a programação de limpeza da praça do Residencial Prado Júlio. A gente, paulatinamente, a gente tem os requerimentos que vão recebendo os protocolos e aí cobrando, e aí vai colocando na programação e assim vai atendendo as ruas dentro do Nova Terezina e dentro do Residencial Prado Júlio. Agora, dentro desse Tria 31, nós estamos recebendo as equipes de área verde para fazer o escovamento da praça Camila Pereira de Abreu. É coisas que estão esquecidas? Não. Irmão Gilvão tem cobrado? Ao gestor tem. Mas não existe só a praça que o Irmão Gilvão é um dos representantes daqui do Nova Terezina. Tem outras praças, tem outras avenidas, tem outros arruamentos de bairro, vidas de conjunto. E eu quero dizer para a minha comunidade que dentro desse prazo de hoje para amanhã, as equipes já estão entrando aqui com média de 20 pessoas para estar dando uma escovada na praça Camila Pereira de Abreu. Isso é fato, isso é documentado, protocolado com o CNPJ, Irmão Gilvão como representantes pela comunidade eleita. E assim tem fatos que a gente comenta porque às vezes tem moradores que em vez de chegar perguntar para o representante como é que está a reivindicação, o mato da rua A, da rua B, da praça, do campo, se já está em andamento, tem uma programação, Irmão Gilvão? Não. Aí vão fazer vídeo, apertar a imprensa achando, entender que o caminho às vezes é por aí, mas não vem perguntar primeiro ao representante. Mas, não tira o alegado do Irmão Gilvão que tanto tem prestado um brilhante trabalho nessa nova Terezinha, não. Mas a prefeitura está me atendendo a contento. Agora, o que nós estamos precisando também, que é um requerimento que a gente reivindica a Senel, uma pessoa do Renato Pires de Begé, eu até entrei em contato ontem com o Bionor, que é o assessor-chefe também da Senel, e nós estamos cobrando a manutenção da academia popular que fica acentuada na Praça Camila Pereira de Abreu, aonde os alguns equipamentos que rompeu com fortes pesos, força, corre mão também está precisando de manutenção, os equipamentos de preparo físico Caio, a ligação... Explicar que a ligação tem um tempo, é importante ser objetivo na participação para ficar completa. Ok, então vamos continuar com muita informação, obrigado irmão Gilvan, tá, pela sua participação. O Instituto Federal de Tecnologia do Piauí lança vestibular e obras de Torquato Neto e Esperança Garcia, que serão cobradas em vestibular aí para o ano que vem, em vestibular 2024. Quem teve por lá que conta essa história e que explica como é bem direitinho é a Loura Cíntia Moura. Ela tem mais detalhes, vamos acompanhar. Serão em média 2.650 vagas distribuídas em 58 cursos superiores em tecnologia, bacharelado e licenciatura e pós-graduação. Uma grande oportunidade para quem quer ingressar no IFB, Instituto Federal do Piauí, que realizou na manhã de hoje o lançamento do vestibular 2024. Todo um processo, toda uma preocupação, um trabalho imenso que a gente tem para organizar e o ano passado foi um sucesso, o nosso vestibular, a gente não teve nenhum problema insonável em todo o processo, nenhuma questão anulada e aí, claro, além disso, claro, a satisfação da gente poder estar contribuindo. O processo de seleção era por meio do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, mas em 2022, o Instituto começou a realizar o próprio vestibular, que agora vem com mais novidade, a inclusão da temática regional nas disciplinas de Geografia, História e Literatura. Fundamental retomar os estudos piauiense. Nesses 25 anos de Enem, nós perdemos, nós temos quase uma geração de estudantes que não conhecem nada do Piauí. Nós sabemos muitas coisas dos outros, menos nossos, nossos temas, nosso contexto, e o nosso doloroso e rico processo civilizatório do Piauí. Ficou esquecido. Em 25 anos de Enem, este ano faz 25, nós tivemos três questões de literatura. E agora mesmo, alguém está apresentando que na área de história, nenhuma questão. Então, significa o quê? É que o nosso estudante está numa situação muito difícil em relação ao contexto piauiense. O edital será lançado no segundo semestre no mês de setembro. As inscrições serão em outubro e novembro e as provas aplicadas no mês de dezembro. Serão 15 questões de linguagem, 15 de humanas, 15 de matemática, 15 questões de ciência da natureza, 10 de cultura regional, além da redação. A gente que está aqui vivendo o dia a dia, a gente percebe o quanto o Instituto muda a vida das pessoas, né? Quantas histórias belíssimas a gente tem, sobretudo, as pessoas das das camadas sociais mais necessitadas porque é o nosso público. Então, está aí as informações pertinentes. É importante, né? É importante que isso seja, Eliezer Chico, siga de exemplo para não só, né, para o IFP, né, no caso aí, mas para as outras universidades, para as outras instituições, para as escolas particulares, para as escolas públicas, porque é para o aluno bialiense saber um pouco da nossa história, não é verdade? Magelo, eu sou do tempo da transição do PICIL para o ENEM, teve uma fase de transição. Era o programa seriado de ingresso à universidade, o vestibular tradicional, e aí veio o governo federal com o ENEM, um exame nacional, uma prova única para todo o Brasil, e um dos fatores que mais gerou preocupação na época da implantação do ENEM, foi exatamente a exclusão dos conteúdos regionais da prova, porque se é uma prova só para todo o Brasil, não tem como regionalizar, regionalizar, cobrar um conteúdo só de São Paulo, só do Piauí, não dava, e a gente fez protesto, fez manifestação, porque a gente sabe a importância que tem aquilo que é produzido aqui, que diz respeito ao nosso povo, à nossa gente, então toda vez que uma instituição de ensino superior cobra a literatura do Piauí, a história do Piauí, a geografia do Piauí, os conteúdos próprios da nossa terra, com certeza é uma forma de valorizar, estimular que a juventude conheça, porque como vai cair na prova, vai ter aula, vão estudar, vão se preparar, e vão aprender a valorizar também isso que é muito importante. Antes do Psyu, Magela, tinha os contos do Piauí, antes do Psyu tinha o OPA! A gente estudava na escola, os consul do Piauí, o Cabeça de Cua, e tantos outros, se falava muito do Piauí, muito de cada região, na nossa cidade ali de Porto, tem um conto lá de que existe um peixe por debaixo da terra, que ele divide nós e os remédios de Porto, conto o que se contava de terra das regiões. As histórias populares. Hoje não tem mais essa questão de histórias populares, de contos populares de região, de município, de estado, é mais uma coisa a nível nacional, como o Eliezer falou, interessante a gente pontuar essa situação. Em Teresina, cento e vinte e cento, quero falar da Toxel Prime, pra você que quer aí aparelhos celulares, você que quer aí o seu Playstation, o seu Xbox, capinhas para celulares, caixinhas de som, gente, Toxel Prime no Teresina Jovem, veja aí. Toxel Prime, os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, Playstation, capinhas de celulares, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping, uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com o seu orçamento. WhatsApp oito meia, nove, oitenta e um, trinta e seis, noventa e três, cinquenta e nove. Toxel Prime. Toxel Prime, trazendo aí super informações para você. E dá tempo mais hoje, ou nós vamos aqui rápido, intervalo? Então, acho que dá tempo mais uma materiazinha, antes de irmos para o intervalo e trazer o nosso entrevistado de hoje. deputado Severo Eulalio fala aí da possibilidade de anulação da sua eleição para a presidência da Assembleia. Vamos saber dessa história? Conta aí, Fabrício. todos os pares aqui votaram favoravelmente, tanto as alterações como também na eleição. Foram 30 votos para o presidente Franzé, na segunda eleição foram 30 votos para a gente como presidente. Apesar de ser assim, ter alguma semelhança, tem também várias diferenças. Lá, o próprio ministro Dias Toffoli, na sua decisão, menciona que versa-se do mesmo partido. Aqui, por exemplo, nós somos de partidos opostos, diferentes, como todos vocês sabem. Ele é do PT, eu sou do partido do MDB. Não é a primeira vez que isso acontece, inclusive no Piauí. Tem outros estados que acontece a mesma coisa. O presidente tem visto que várias vezes foi eleito com seis meses de antecedência, com um ano de antecedência. Então, a princípio, o que cabe, o que cabe nós discutirmos no momento é o quê? Aguardar a decisão do STF, uma decisão definitiva. E no momento, a decisão que tem do STF não diz respeito em nada ao estado do Piauí. Ela diz respeito ao estado do Tocantins. Então... Então, está aí a fala, né, Eliezer? Falando aí dessa situação, dessa temática, dessa problemática. Isso. Deputado Severo Eulalho respondendo, se pronunciando pela primeira vez, a respeito da possibilidade da sua eleição para a presidência da Assembleia ser anulada. Só recapitulando. No início desta legislatura, em fevereiro, foram feitas duas eleições no mesmo dia para a mesa diretora da Assembleia. A eleição da mesa tem nove componentes, entre eles o presidente do Poder Legislativo Estadual. Então, nós estamos falando da constituição de um chefe de poder, de uma autoridade importante do Poder Legislativo, que é o poder que cria as regras. Então, no mesmo dia, foram eleitos o deputado Franzec, que está no exercício do cargo, presidente da Assembleia atualmente, durante 2023 e 2024. E, na sequência, os deputados elegeram também, por unanimidade, o deputado Severo Eulalho, do MDB, para o segundo bienio da legislatura, 2025 e 2026. Bom, um caso semelhante aconteceu no estado do Tocantins. Lá também realizaram duas eleições, no mesmo dia, para a mesa diretora da Assembleia. Ou seja, a eleição do segundo bienio foi antecipada em dois anos, porque, normalmente, ela acontece no início do bienio. Um bienio termina, quando vai começar o outro, se faz a eleição da mesa. Está terminando o mandato, se faz a eleição. Para o próximo, o mandato seguinte. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, através de uma decisão monocrática, ou seja, pessoal e individual dele, anulou essa eleição da mesa diretora no estado do Tocantins. Alegando o princípio da contemporaneidade, é como se tivessem antecipado demais, em dois anos, muita coisa pode acontecer. E tem outros argumentos jurídicos também, acerca desse fato. De forma que ficou uma situação muito semelhante à do Piauí. Não havia jurisprudência nesse sentido. Agora tem. Lá no Tocantins, a decisão foi anular a eleição. Então, pode acontecer... Que sejam anulados aqui também. Aqui também. Alguém tem que provocar a justiça. Lá o PSB entrou com a ação. Aqui, algum partido tem que provocar e a jurisprudência já existe. Esse é o temor. Agora, essa decisão pode ser revista. O deputado Severo alega que existem semelhanças. Sim, mas também tem muitas diferenças. E aí ele vai tentar, naturalmente, advogar a seu favor. A probabilidade de um ou outro partido entrar aqui, eu acho que é quase que zero, porque ela foi unanimidade. Trinta votos. Foi trinta votos pra um e trinta votos pra outro. Eu, a minha opinião pessoal, é que eu acho que é o seguinte. De fato, há um prejuízo. Ano que vem, tem eleição. Diversos deputados que estão na legislatura serão candidatos a prefeito e serão eleitos nas suas cidades. Os suplentes serão chamados. É esses suplentes. É outra assembleia, podemos dizer. Que serão efetivados e não terão o direito de escolher o seu presidente. A formatação da assembleia pode mudar. Tem esse fator. E assim, os deputados estão tentando apaziguar. O deputado Franzé disse que vai seguir a lei. O deputado Doutor Vinicius disse que a corte se cumpre. O fato é que se for haver outra eleição, é outra eleição mesmo. Com certeza. São novos acordos, novas articulações. Novos pedidos de voto. Possíveis novos candidatos. É verdade. Sete e trinta e três. Vamos, para irmos ao intervalo comercial, ao minuto Águas de Teresina. Vamos conferir, Fabrício. É você que nos acompanha. Águas de Teresina avança com as obras de escoamento sanitário, de esgotamento sanitário. As equipes estão atuando na Avenida Centenário entre os bairros Aeroporto e Alvorada, com a implantação de rede de esgoto. No Pirajá, as obras envolvem a ampliação da estação de tratamento de esgoto, que terá sua capacidade aumentada para 260 litros por segundo. O bairro Cabral está com serviço nas ruas Mato Grosso e Padre Tomás Rego e o Vale do Gavião, com trabalhos nas quadras A, B, F e G. Já na região do Dirceu, região do Itararé, a Águas de Teresina faz a implantação da rede coletora nas ruas José Evangelista, Coelho e Adão Medeiros Soares. Esse foi o Minutos Águas de Teresina. Inscreva-se